E você veio para cá com família, todo mundo? Oi Que bom Então seja bem-vindo Obrigada Bom pessoal, estou aqui com o meu amiguinho Recém-chegado em Catalão E agora ele Estava me contando Que ele começou a fazer um tratamento Ele veio de Goiânia Mas só que não conseguiu concluir Não conseguiu terminar Não foi isso? E já tem quanto tempo que as suas unhas estão assim? Já faz mais de anos Sério? E você sofrendo? É É bom que você vai ficar em paz agora com o pé Você vai ver Está tudo bem? Pode ficar com o óculos O que você vai sentir? Pressão Vai sentir que eu estou empurrando a sua unha Se eu estiver pegando Apertando algum lugar Se eu estiver mudando Você me avisa É tranquilo E normalmente quem cortava as suas unhas É você? Sim Você não deixava ninguém mexer não? Não Coitada E para trabalhar assim é difícil, não é? É Nossa Ainda mais que eu tenho que colocar penhas Então Agora você vai ficar bem Você vai ver Você vai ficar bem E lá em Goiânia você chegou aí alguma vez, no podólogo? Sim, eu já fui, eu ia de dois em dois meses para lá Ah, você estava fazendo manutenção Isso Aí você estava com o pé bem, estava controlado Ah, eu estava em trabalho Eu ficava alguns meses sem trabalho Ih, meu amigo, você vai sentir um alívio, hein? Nossa, depois do que acaba é bom Coitado, olha aí pessoal, o tanto que eu estava sofrendo Imagina, essa parte branquinha aqui estava todinha dentro do seu dedo Você veio tocar tranquilo? Sentiu nada, né? Não Coisa boa Estava machucando muito Tá bom, vamos ver o outro lado Aqui está pegando, mas bem menos Mas também está pegando Tá Então, vamos ver o outro lado E aí Sim. Um dedinho resolvido. Agora vamos ver o outro. Ele tocou um pouco de coisa aqui no canto, você viu? Viu. Também estava latejando. Aham. Quando coloca a tela, dá um pouco mais boa. Incomoda, fica ruim. Então vamos ver. É muito legal. Então vamos ver aqui. E aí, não é muito legal. Tem muito legal. É muito legal. É muito legal. Você pode escrever aqui no cimiro? Um, fica legal. É muito legal. É muito legal. É muito legal. E é muito legal. Olha lá, o canto tá dentro do dedo, essa parte branquinha aqui, tá vendo? 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 A CIDADE NO BRASIL Depois a gente marca uma limpeza Pra gente poder limpar as cavidades das unhas Deixar bem certinha, sabe? Ficar bem tranquilo Pelo menos limpando essas laterais aqui Já te ameniza bastante A CIDADE NO BRASIL Essas unhas pegavam que era uma beleza, hein? A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. Meu amigo, você vai chegar em casa hoje um novo homem, hein? Você estava dando trabalho para a esposa lá, reclamando ou não? Oi? Você estava dando trabalho para a esposa ou não? Não. Você não reclama muito não? Não, só andando lá comigo. Coitado. Agora esse aqui está pegando também. E... Agora esse aqui está pegando também. As vinhas é tudo fechadinha. Uhum. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, vamos lá para o outro pé agora, vamos fazer um curativo e você vai ficar bem. Vamos lá. 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 Vamos lá.